Todo mundo adora estar com cabelo lindo, não é mesmo? Ó, dando adeus àqueles fios fracos, quebradiços e sem brilho. Mas para os dias de cabelo macio e brilhantes voltarem, contudo, tem dicas caseiras. Quem vai nos ajudar? Ela, a Bianca Andrade, tricologista, terapeuta capilar. Ela já deu muitas dicas aqui no nosso programa. E a Bianca, ela acumula mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Faz muito sucesso com o pessoal de casa, viu? E sempre tá pedindo dicas pra ela. Então, atendendo a pedidos, é hora do nosso Beleza em Dia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, gente. Estou aqui mais uma vez com uma receitinha maravilhosa, que vai acabar com a queda, o excesso de oleosidade, além de tudo, acelera o crescimento do cabelo. Para quem ainda não me conhece, sou Bianca Andrade, pós-graduada em tricologia e é especializada em terapia capilar. E vou ajudar você em casa a recuperar seu cabelo, ingredientes que tem na sua cozinha. Então vamos lá! Se prepara para anotar os ingredientes. Você vai precisar de gengibre em pó, você vai usar duas colheres de sopa de gengibre. O gengibre vai ativar a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo, seu couro cabeludo. Com isso, trazendo mais nutrientes, mais crescimento. O fio vai ficar mais bonito, por conta que os nutrientes vão vir à superfície e alimentar a fibra. Questão de crescimento, caspa, oleosidade. Então vai ajudar bastante. Usa duas colheres de sopa de gengibre, o pozinho de gengibre. Quatro colheres de sopa de vinagre de maçã, que a gente já falou dele aqui. O vinagre de maçã, ele é antifúngico, ele é bactericida, então ele vai ajudar bastante na limpeza profunda do couro cabeludo. Também vai ajudar com caspa, com oleosidade, com a limpeza do couro cabeludo, que vai criando resíduo no dia a dia, acumulando no banco capilar e causando queda também. Então ele também vai ajudar com a queda, com oleosidade e com o crescimento. Vamos usar 100ml de chá concentrado de alecrim. Esse alecrim que você encontra no mercado, que você encontra na feira. Quanto mais fresco, melhor. Mas se você só encontrou daquele sequinho, que vem no saquinho, não tem problema, faz com ele mesmo. Mas faz bem concentrado, concentra bastante o chá. Pode até fazer menos de 100ml. Eu gosto de fazer 100ml que eu gosto de diluir o shampoo, que a gente vai usar 100ml de shampoo, aquele shampoo transparente. Ele mesmo você vai usar, você pode comprar em farmácia, ou o que você tem em casa. Vai usar 100ml de shampoo diluído e 100ml de chá de alecrim. Aí vai adicionar 4 colheres de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. O alecrim também vai ajudar na circulação, no fluxo sanguíneo, na oxigenação do vulvo cabeludo. Com isso, trazendo mais nutrientes, ajudando no crescimento e na saúde do couro cabeludo. Não só do couro cabeludo, como também dos fios. Então, esse shampoo, ele não vai ressecar seu cabelo. Ele vai estar tratando não só o couro cabeludo, como também equilibrando o pH do cabelo, para deixar o fio mais alinhado, mais forte, mais bonito, mais selado e super soltinho. Longe de queda, de oleosidade excessiva, os cabelos saudáveis, brilhosos. É super fácil de fazer. Como é que vocês vão fazer? Vão pegar todos esses ingredientes e misturar dentro de um pote. Vou mostrar para vocês. Vocês pegam o recipiente que vocês têm em casa, esse aqui tem 400ml. Então, eu vou colocar aqui 100ml de chá de alecrim, 100ml de shampoo transparente. Aí, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de gengibre em pó, quatro colheres de sopa de vinagre de maçã e uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Gente, toda vez que for usar, chacoalha bem e lava o cabelo. Ele vai ficar bem fluidozinho, vai ficar bem líquido, mas vocês vão sentir uma limpeza profunda incrível. Fora que o cheirinho fica bem gostoso. Então, é isso. A dica de hoje foi essa. Vou mostrar a vocês o resultado do meu cabelo. Já estou usando ele desde o início da pandemia, quando começou aquela queda. Estava todo mundo sentindo, quatro meses usando esse shampoo. Gente, é sensacional. Posso dizer a vocês como eu posso mostrar o resultado. Olha pra isso. Isso aqui tudo foi queda que eu tive por conta de estresse, daquela coisa, daquela incerteza do que o mundo estava vivendo. Não só eu, como muita gente que agora está aí assistindo, está se identificando com esse probleminha de queda, de excesso de oleosidade na raiz. Ah, e importante, esse shampoo não é só pra quem tem raiz oleosa, tá? É pra todo mundo. Se a sua raiz não é oleosa, você pode usar. Ele vai equilibrar o pH. Por conta disso, ele vai remover o excesso de oleosidade, mas não quer dizer que vai ressecar seu fio. Loiras podem usar, porque o loiro, ele sempre está mais liso e estruturado. Esse shampoo vai ajudar a reestruturar a sua filha capilar, deixando os fios mais fortes e saudáveis, muito brilhosos e soltinhos. Façam. Depois eu quero que vocês vão lá na minha rede social me contar o que acham dessa receitinha. Tenho certeza que vocês vão amar. Usem certinho. Pode usar o shampoo todos os dias, mas se você não lava o cabelo todos os dias, usa no dia que lavar. Pode revezar com outro? Pode. Primeira lavagem com o shampoo e a segunda com ele. Pode também. Fiquem à vontade. O shampoo é de vocês, vocês podem usar e abusar. E depois vão lá na minha rede social me contar o que achou. Tenho certeza que vão amar. E eu vou amar saber. Arroba Bianca Z Andrade. Aqui, ó. Só ir lá me seguir. Beijo e até a próxima.